Vamos lá ao próximo Seja lá qual for Porquê que me parem de gravar logo nisto? Espera a conceitação Vais-te me dizer aonde? O que é que é que eu tenho? Estes estão a ficar mais difíceis Oh! Não ganha! Vamos empanhar! Vamos empanhar! Vamos empanhar! Allez! Yes! Não, 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 não! Não! I hate losing! Também eu! Ligga, ligga, noga, ridin' Toca a dar petaria não ias outra vez! É da segunda vez! Psycho! Ele parece um tudo cheque de um corvo! Azul! Um bicho qualquer de uma galinha! Um faca de galinha! Psycho! Come here! Uh! Uh! Oh, não! Oh! Got a soda, boy! Jesus... Man psycho, you got dumb. Ha! Bora, isto é o quê? Um Death in Nose Distress Seja bom que esta guarda for Meu Deus, que caralho é que eu estou... Isto é peixe? Não... Estou bem a saber o que é estar aqui Pô, o que é que foi aquilo meu? O que é que é isso? Tem lá o rato daqui Caralho, destes peixes também? Ah, até estes merdas, desculpe-me, não faltaram Desculpe-me, não posso me dar a ideia do que é que esta merda seja Desculpe-me para tu rato Mas guarde-me bem, desculpe-me para você O que é que está perto? Não tenho nada mais O que é que é que isso? Não tenho nada mais A gente sabe que se não, eu tenho no meu lugar Não tenho nada mas com tudo Eu estou aqui Jesus mano! Bom, não vai me servir muito. Vamos ver como é que estava batendo Se gelou o que foi Não sei se merda explodir Isto agora vai ser como um segundo É que não saírem a merda de fazer daqui Não acho que não tem nada Aqui já fiz merda Subi, subi, subi Segura O que fazer O que fazer O que fazer Há um bocadinho da música neste O que é até É completamente Des... Não só acho que não é preciso Estou a ir para trás Estou a ir para trás Acho que estou a ir para trás Acho que estou a ir para trás Ah Estou a ir para trás Estou a ir para trás O que é isso? O que é isso? Oh yeah! É fast e parecido por segundo Mas como é que querem que eu faço isso? Ok Pensei a merda que o gajo faz em que comece a rodar tipo helicóptero Mas que isto não serve para muito Só para cima homem Oh yeah! Eu acho que é uma coisa melhor Eu acho que é uma coisa melhor Ah O que é isso? O que é esse caralho deste peixe? Isto deve ser um boss muito estranho, vai ver. Isto é só ver. O que é esse caralho? Por que é esse que fica preso? Será que é ele dois? Dois ao três? Não estava a perceber isto. Vai ser uma merda de cada linha. Quero que ele veja a vida. Estou no caso para me der. O que é as mãos? Estou quase. Est... Estou no caso? Estou no caso. Estou vindo a ser um olhar para ele. Estou no caso. Estou até longe. Estou no caso. Estou no caso. Estou em recuperação de Deus. Estou em recuperação. Estou em recuperação de todos. Estou no caso. Estou sem sentido. Acho que como é que ele chega lá para cima? Pronto esqueço a vida esta Oh yeah consegui Ah 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 Ok Ah O que são para cupão? Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.